Eu vou, vem pra arrancada, na vez do Carmelevi, dá pra vencer o acertador do campeonato. Equipei por dentro! Calme! Gol! O Corinthians! Calme! Calme! E aí a arrancada foi essa do Levi. Saiu costurando! E o chute de Vincuquão, amigo da Cravo de Arrabalo, da Uileta. E a bola, a bola, a bola, a bola. E a bola do Cruel Brasileiro, já dá pra ver. ... Calme! Calme!